E no minuto da Caatinga dessa semana, vamos falar do uniforme especial de Caatinga e saber um pouco mais sobre o famoso gibão, um vestuário característico do vaqueiro nordestino. O gibão consiste em uma roupa reforçada de couro de tons claros e castanhos, utilizado para arrebanhar o gado e adentrar na Caatinga, conferindo proteção ao sertanejo. Essa veste, tão peculiar, inspirou a criação do uniforme especial de Caatinga, idealizado em 1974 e executado em 1983. O uniforme é bem diferente do convencional verde-oliva, utilizado pelo Exército. Ele é feito de brim, na cor caque, possui aplicação de cor especial nas partes que normalmente são mais atingidas pelos espinhos ou galhos secos. Compondo a vestimenta, o chapéu especial ou beija-santo, como também é chamado, que possui um forte legado religioso. É a peça que proporciona a proteção da cabeça contra a radiação solar. O uniforme também conta com luvas de couro, que permitem ao combatente, além de pregar seu armamento, ajudar a abrir caminho, por entre a vegetação emuranhada e espinhosa, sem se ferir. O Centro de Instruções de Operações na Caatinga, o CIOC, vem testando e validando uniformes que facilitem, por exemplo, a transpiração e a regulação térmica do usuário. Em 2016, foi utilizado um tecido mais leve, com base nas cores do camuflado padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aplicado em outras regiões semi-áridas, capaz de se camuflar melhor na Caatinga. Atualmente, a gandoleta, ou blusa de combate leve, que já é utilizada por diversos países e testada nas operações de paz no Haiti e de pacificação no estado do Rio de Janeiro, vem sendo adotada pela equipe do CIOC, em conjunto com o colete modular balístico, o que garante melhor operacionalidade, proteção e segurança à tropa.